O Sergipe estreou fora de casa, começou bem até, mas deixou o Jacobina da Bahia virar. Vamos aos gols. O Sergipe sai na frente. Jogada de Tatu e finalização de Callison. 1x0. Cinco minutos depois, o Jacobina empata. De Vitinho para Matheus, 1x1. E no segundo tempo, a virada do Jegue da Bahia. Edmar pega a sobra e acerta no ângulo. Jacobina 2, Sergipe 1. E o Sergipe vai buscar a reabilitação no domingo contra o América de Natal no Batistão. E a torcida, claro, tem que comparecer, viu?